E eu também, uma coisa que me motiva muito é dar risada e gravar com o Rodrigo o Você Não Pode Saber, Você Não Pode Morrer Sem Saber Especial de Natal. Ô, meu velho! E aí, velho? E aí, velho? Feliz Natal! Descongelaram a gente com o Natal! Olha, olha! Ai, ai, tudo bem? Vocês aí de casa? Nossa, que bufa. Tudo bem? Tudo certo. Esse é o Você Não Pode Morrer Sem Saber Especial Páscoa. Natal. Falei brincando. Ah, tá. Olha, parabéns pra Celina que arrumou tudo isso daqui pra gente. Que a Celina vá pra aquele lugar lá, que vocês não sabem. Que tá um dia quente. Imagina. Quente. 41. 41 graus, tá suave. E o tanto que esse negócio pinica a orelha? Nossa. Minha orelha tá pegando fogo. E o nariz, então, essa barba? Vocês estão conseguindo enxergar a minha boca? Eles não estão reconhecendo a gente. Sou eu, viu? Rodrigo e Mira Felizola. É, sou eu, Mira Felizola. E eu, Rodrigo Vasconcelos. E aí, você quer mandar uma cartinha pro Papai Noel? Na Finlândia, os adultos enviam as cartas das crianças para o endereço. Vai aparecer aqui embaixo o endereço pra você mandar também. Não, né? Tá ali pra você ler. Como é que lê aquilo? Paticuja 1-96930-Hovaniemi, Finlândia. Isso, ele mora lá. Ele mora lá? A gente mora lá. Ah, nós moramos lá. Esse é o endereço de onde a gente mora. Endereço que os pais falam para os seus filhos como sendo o endereço da casa do Papai Noel. Você, Mira Felizola, já mandou carta pro Papai Noel? Muitas. Muitas? Muitas. A imagem do Papai Noel, como conhecemos, foi criada por Hedon Sandblom para uma campanha publicitária da Coca-Cola em 1931. Antes, o velhinho usava roupas verdes ou marrons. Tem foto? Será? Tem. Olha lá o Sandblom. Ele que criou o Papai Noel como é hoje, vermelhinho. Olha como é que ele é. Ah, que bonitinho. Gostei do de marrom, uma coisa mais neutra. Era um ancião. Chama menos atenção. É verdade. Eu também gostei do marrom. Gostei do marronzinho. Deve ter brasileirado esse negócio. Você prefere marrom ou verde? Eu prefiro o... Deixa eu ver de novo. O marronzinho. Dizia a lenda que o Papai Noel conseguia entregar os presentes com a ajuda das renas. Elas podiam voar. Cada rena tinha um nome. Olha, eu não sabia desse nome. Cada rena tinha um nome. Renatinha. Cada rena tinha um nome. São eles Corredora, Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão, Relâmpago e Rodolfo. A rena do nariz vermelho. Olha, você sabia que essa rena tinha um nome? Nossa, eu não. Que tinham todos esses nomes? Não. Ué, tá parecendo as sete anões? É. Papai Noel e as sete renas? Exatamente. Quantas são? Não contei. Gente. Mas são várias. Volta aí um pouquinho pra gente ver. Olha lá. Vai. Corredora. Dançarina, Empinadora, Raposa, Cometa, Cupido, Trovão, Relâmpago e Rodolfo. Nove. Ah, mas parece nome de... Quem você seria, Rô? Eu? É, se você tivesse que escolher o nome, se você fosse a rena do Papai Noel. Acho que Relâmpago. A Relâmpago. Ou Empinadora. Uma coisa mais funk, né? No Brasil, nos anos 1930, houve uma tentativa de criar um Papai Noel. É o versão tropical. Graças a Deus. O vovô índio. Ah. Um personagem velhinho, amigo das árvores, que também distribuía presentes para as crianças brasileiras. Você sabia disso? Não. Nem um pouco. Criaram um desenho? Tem foto disso? Fabulário do vovô índio, é isso? Isso. Olha, é um índio que seria o Papai Noel nosso aqui. Vestido de Papai Noel, o canadense Kevin Fast entrou para o livro dos recordes ao puxar o trenó mais pesado por uma pessoa. Foram 16,5 toneladas. Quer competir com ele, Rodrigo? Eu não, tá doido? Gente, eu puxei o bigode para baixo que não está dando. Gente, 16 toneladas? A gente vai se desconstruindo conforme a gravação. É, vai acabando. Vai acabando. Tem foto disso? Oxa! É esse? Ah, não, né, gente? É esse? Esse aqui? É esse senhorzinho? Ele... Não. Para, que é ele... Não, mas ele não deve ser um senhorzinho. Não, parece que essa barba dele é natural. Gente, eu vou tirar as luvas. Ai, vamos começar a tirar? Também vou. Eu quero tirar o óculos, posso? Pode. Nossa! Ih, põe a foto dele. Parece que ele é um senhorzinho mesmo. É, não tá parecendo que é uma... Que é um jovem, não. Uma peruca ali, não. Olha! Forçudo, hein? Gente, 16 toneladas, Rodrigo. É, esse consegue levar o saco todo nas costas. Esse leva pesado. Esse Papai Noel aguenta. Já o professor aposentado, Jean-Guy LaCarrie, é o maior colecionador de Papais Noéis do mundo. Em 2010, ele já tinha mais de 25 mil itens. Ai, que coisa chata. 25 mil itens de 33 países diferentes. Entre os artigos, destaque para os bonecos que dançam... Bonecos que dançam, guardanapos, livros, roupas. E ele começou a coleção em 88. Olha, tudo de Noel. Ah, que bonitinho. Em 2013, o livro dos recordes certificou que o maior Papai Noel do mundo é brasileiro. O boneco foi montado em estacionamento e tinha 20 metros de altura e pesava 14 toneladas. Jesus! O maior do mundo! E é brasileiro! Que legal! Vamos ver! Tem foto? Caraca, olha o tamanho do Papai Noel! Meu Deus! Toneladas! Ai, que da hora! Nossa, a estrutura por baixo. Não, bonitinho, gostei. É, hoje eu tô meio... Você tá rebelde hoje. Hoje eu tô rebelde. Por que que a gente... Ah! É a estrutura por baixo de ferro. É a estrutura por baixo. Aonde que era? Quer morrer? Interessante, no Brasil. Mas não falou, né, lugar? Não. Então vamos. Gente, é isso. Estamos atrasados. Feliz Natal. Feliz Natal. Aproveitem o Natal aí em família. Aproveitem. Tchau! Esse é de verdade. Olha o troloque no trovão. Aproveitem o Natal aí em família. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto